Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas, eu sou o professor Eduardo Augusto, para quem conhece o canal sabe que só aparecia as minhas mãos, agora temos uma lousa digital, está ajudando bastante, eu já queria fazer isso, e aí veio essa quarentena e eu só adiantei. Olha que coisa boa, a Males que vem para o bem, aquela máxima, né? E para quem é novo no canal, não é esse formato, dá uma olhada nos vídeos anteriores que você só vai ver as minhas mãos com uma lousa antiga, entre aspas, gosto de falar antiga com muito respeito, porque eu gosto bastante de lousa com canetas normais, certo? Então, essa questão é de 2020, aproveita a quarentena para estudar, para colocar os seus estudos em dia e dá aquele salto de qualidade que os concursos vão voltar, tenha certeza disso. Concurso, pré-vestibular e tudo, as coisas vão mudar, mas isso vai permanecer, tenha certeza disso, certo? Então, como eu falei, essa questão está aqui na descrição desse vídeo, tem um gráfico nela, mas não dá para colocar figuras aqui no YouTube, eu vou deixar na tela. Tem também lá no site do Matemáticas, você pode acompanhar lá também, eu vou deixar na tela. tenta resolver, ó, vou te dar um spoiler, não precisa fazer conta, tenta resolver e depois você vê a resolução aqui comigo, fechou? Então, foi. E aí, conseguiu resolver essa questão? Falei para você que não tinha conta, mas o enunciado é gigante, tá? Então, já vamos ler. Isso aqui é uma interpretação gráfica, você tem que interpretar o gráfico, depois, né, assinalar a alternativa correta, beleza? Ah, isso com todas as questões da própria, né, Eduardo? Mas, você primeiro tem que entender, depois que você entendeu, a gente vai caçar nas alternativas a que seja correta. Mas antes, como eu sempre fiz nos outros vídeos, e aqui não vai ser diferente, vamos analisar esse gráfico aqui. Então, ó, sem olhar o enunciado, nós temos a zona urbana, temos a zona rural, a gente só está entendendo, a gente não sabe o que tem que fazer. A zona urbana tem 36 de alguma coisa, que são pessoas com 30 anos ou mais. A zona rural tem 18 com 30 anos ou mais. E tem também com 20 a 29 anos, que são essas porcentagens com a coloração mais clara. Beleza, a gente acabou de interpretar o gráfico. Não tem os valores de população, não tem os valores absolutos, então não dá para a gente, agora, olhar a zona urbana e comparar com a rural, falando que as porcentagens, uma é maior que a outra, porque a gente tem que olhar a quantidade de pessoas. Mas vamos ver se o enunciado dá isso. Se ele não der isso, a gente tem que tirar uma conclusão. Então tá, no gráfico são apresentadas informações sobre a proporção de pessoas vacinadas contra determinada doença no ano anterior em certo município. Olha aí, questão desse ano, já está falando de vacinação de doença de município, só para não esquecer esse negócio. Mas vai passar daqui a pouco. Inclusive, esse período que a gente está vivendo vai virar questão de concurso. Anota o que eu estou dizendo. Beleza, está aqui o gráfico, a gente já identificou o que a gente tinha que identificar. Vamos ver. Com base nas informações apresentadas. Vou até mudar a caneta, porque é importante demais isso aqui. Assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Quando tem isso necessariamente verdadeira, você não pode assinalar a alternativa que você tenha dúvida, que a alternativa gere um pouco de dúvida. Então ela tem que ser assertiva, necessariamente verdadeira. Ela tem que ser 100% verdadeira. Então vamos ler letra a letra. O número de pessoas com idades de 30 anos ou mais vacinadas contra a doença em questão na zona urbana, então está falando daqui, foi o dobro do número de pessoas do mesmo grupo na zona rural. Não dá para falar isso. O que dá para falar é na porcentagem. Na zona rural, 18. Na zona urbana, 36. Se falasse porcentagem, até poderia ser. Mas é o número de pessoas. Então essa questão está fora. Não é essa. Não é o gabarito. Vamos para a próxima. Letra B. Porque a gente está em busca de uma necessariamente verdadeira. Letra B. Vamos pular a letra B, tá? Por alguma coisinha. Vamos pular. Vamos para a letra C. Considerando-se todas as pessoas com idades de 20 a 29 anos. Então a gente está de olho nessa coluna aqui. Todas as pessoas. Nesse município, menos da metade delas foram vacinadas contra a doença em questão. Menos da metade foram? Não. Essa quantidade aqui é maior, né? Então não é. Essa daqui também não é o gabarito. Vamos lá para a letra D. O número de pessoas com idades de 20 a 29 anos. De novo, está falando disso aqui. Dos dois. Vacinadas contra a doença em questão na zona urbana. Então está falando dessa coluna aqui. Foi 4% maior que o número de pessoas do mesmo grupo na zona rural. Então se a gente olhar a porcentagem, é de 4% de diferença. Não dá para comparar a quantidade de pessoas. Ele está falando que é 4% das pessoas. Não dá para falar que isso é verdade. Então está fora essa alternativa. Você tem que entender o seguinte. Uma coisa é você falar em quantidade de pessoas. Por exemplo, 100 pessoas, 90 pessoas. Por exemplo, 100 pessoas eu quero 94%. São 94 pessoas. Agora, se mudou essa quantidade de 100 pessoas, a porcentagem é a mesma, mas vai mudar o quantitativo. É isso que você tem que entender. Porcentagem é uma coisa e quantitativo de pessoas é outra. Ele está dizendo isso aqui. Vamos ler de novo a questão para você não ficar com dúvida. O número de pessoas com idades de 20 a 29 anos vacinadas contra a doença em questão na zona urbana foi 4% maior que o número de pessoas. Está vendo? É o número de pessoas. Ele não está falando em porcentagem. Ele está falando em número de pessoas. Se é número de pessoas, está fora a questão. Beleza? Vamos para a próxima alternativa. Considerando-se todas as pessoas com idades de 30 anos ou mais. Então está olhando isso aqui. Essas duas aqui. Nesse município, mais da metade foram vacinadas contra a doença em questão. Se você usar, se você somar esses dois, essas duas porcentagens, vai dar mais da metade. Mais em porcentagem. Mas você não sabe o quantitativo de pessoas. Isso é o que é o mais importante. É o quantitativo de pessoas. Então, essa alternativa está fora. Sobrou para a gente a letra B, que é realmente o gabarito dessa questão. Letra B é o gabarito. Agora vamos ver se realmente vai bater com o que a gente quer, com algo que seja necessariamente verdadeiro. Vamos ver. Nas zonas urbana e rural, então aqui, nas duas zonas aqui, nas duas que a gente está estudando, mais da metade do número de pessoas com idade de 20 a 29 anos foram vacinadas. Então, 20 a 29 anos são essas colunas. Foi 92% das pessoas da zona urbana, que é mais da metade, e 88% da zona rural, que é mais da metade. É isso que ele está dizendo? E é uma afirmativa 100% verdadeira? Sim. Então, o gabarito é a letra B dessa questão. Certo? Pode ser que você tenha ficado com dúvida em alguma coisa. Mas dá uma olhada alternativa por alternativa, não precisa fazer conta. É só olhar devagarzinho, com calma, que eu tenho certeza que você vai entender. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha para ajudar o Matemáticas bastante a crescer. Mas ainda é ajudar muita gente na quarentena e também ficar em casa e estudar e passar o tempo, né? Porque, na verdade, eu sempre encaro matemática e raciocínio lógico. Aliás, estudar como um passatempo que vai incrementando o nosso cérebro. Muito obrigado mais uma vez. Te vejo na próxima questão. Tchau!